Uma mulher de 24 anos morreu em um grave acidente na estrada que dá acesso ao Pico da Ibituruna, em Governador Valadares. Gabriela Passos dos Santos viajava no Banco do Carona e ficou presa nas ferragens do carro. O condutor perdeu o controle da direção do veículo. O automóvel foi parar de rodas para cima. Vamos ver. Segundo este morador, foi o estrondo da batida que o tirou de casa para ver o que aconteceu no trecho da estrada de acesso ao Pico da Ibituruna. O autônomo ajudou a resgatar as primeiras vítimas. Quando eu escutei um barulho, em seguida muitas pessoas gritando, aí eu corri para ver o que está acontecendo. Encontrei esse carro tombado, ele bateu no outro veículo e com várias pessoas machucadas aí. E ajudei a acalmar-se que estava melhorzinha e está dessa forma aí que vocês estão vendo. Um dos veículos ficou atravessado e de rodas para cima. O outro carro envolvido na colisão foi removido para o quintal de uma chácara. A ocorrência foi no quilômetro 3 da estrada pavimentada. A informação é que os dois condutores seguiam no mesmo sentido e no fim da serra, o de trás teria perdido o controle. Segundo o corpo de bombeiros, foram dois veículos envolvidos no acidente. As famílias voltavam de um passeio do Pico da Ibituruna. Uma mulher morreu e duas pessoas foram levadas ao hospital da cidade. Se tratavam de duas famílias em dois carros, sendo cinco pessoas em cada veículo. Fizeram um passeio no Pico da Ibituruna e na hora da descida, um dos carros veio bater na traseira do outro. E um carro veio a capotar, vindo a ter uma vítima fatal no segundo carro. A vítima fatal viajava no banco do carona. Outras três pessoas que estavam com ela receberam atendimento e também foram levadas para a UPA. A área foi isolada para os trabalhos e o trânsito foi paralisado. Além dos bombeiros, a polícia militar e o SAMU trabalharam em conjunto. A perícia da polícia civil foi acionada para a liberação da vítima fatal. Moradores disseram que outros acidentes já foram registrados no local. Poucos dias, aquele poste ali mesmo, no mesmo rumo ali, aquele poste foi quebrado, a Toyota tombou ali. E vira e mexe e acontece um acidente aqui. O sargento do Corpo de Bombeiros fez o lembrete para quem passa pela estrada diariamente. O que eu tenho a dizer é que toda pessoa que for subir a Ibituruna, que faz uma manutenção no carro antes de subir a Ibituruna, porque ajuda muito para evitar esses acidentes aí, são corriqueiros. Corretíssimo, sargento Flávio Bispo do Corpo de Bombeiros. Aliás, se você tem carro de câmbio manual, nunca desça com a alavanca na posição de ponto morto ou de neutra, né? Na posição de ponto morto ou neutra. Desça engrenado. Inclusive, quem desce o pico da Ibituruna, a primeira placa lá de cima, para quem desce, tem lá. Desça engrenado. Nunca desça no ponto morto. Vai ficar sem freio. As pastilhas esquentam, o tambor esquenta e fica sem freio mesmo. Desça numa marcha de segurança. Às vezes, nem a terceira marcha. Desça na segunda marcha. Desça na primeira marcha. Para que o freio não esquente. Porque o freio motor do carro ajuda e muito. Para quem tem o carro, né? Estou falando aqui, carro igual o nosso, Miguel. Câmbio manual. Agora, para quem tem carro com câmbio automático, automático é a mesma coisa. Não desça na posição D, na posição de drive. Desça na reduzida. Desça na reduzida. E os carros automáticos, eles têm a opção de você trabalhar com câmbio, com câmbio manual. Você trabalhar também com câmbio manual. Coloque na reduzida. Para que não consuma os freios, não esquente os freios e fique sem o sistema. E acontece uma tragédia dessa aí. A moça novinha, a moça nova, né? Qual a idade dela? Não fala a idade não, né? Gabriela Passos dos Santos. 24 anos. Nova moça. A vida toda pela frente. Perdeu a vida aí. Essa caminhonete aí. Provavelmente uma caminhonete com câmbio automático. A gente não sabe o que aconteceu. A gente não sabe o que aconteceu. Se ficou sem freio. A gente não sabe o que aconteceu. Mas, infelizmente, mais uma tragédia aí. Mais uma morte no Pico da Bituruna. Onde essa mulher morreu 24 anos, né? 24 anos, né?